Dolores Gonçalves Costa, mais conhecida como Dercy Gonçalves, nasceu em 23 de junho de 1907 em Santa Maria Madalena, Rio de Janeiro. Ela era de uma família muito pobre, seu pai Manuel era alfaiate e sua mãe Margarida era lavadeira. Sem a presença da mãe que deixou o lar e os filhos ao descobrir a infidelidade do marido, a infância de Dolores não foi fácil. Mesmo com as dificuldades, ela soube aproveitar a infância. Gostava de pular corda, subia em árvores, brincava de pique, corria na rua. Na prática ela estava aprendendo que para ser feliz só dependia do seu esforço. Dolores não pôde se dedicar tanto aos estudos. Nos anos 20 já trabalhava como bilheteira em um cinema. No trabalho despertou interesse em ser artista. Antigamente as pessoas que queriam viver da arte não eram bem vistas. Se fosse mulher em cidade pequena, a situação era ainda mais complicada. Não foi nada fácil para Dolores, mas ela não desistiu dos seus sonhos. Certo dia resolveu fugir de casa em um vagão de trem. Em 1927 adotou o nome de Dercy Gonçalves. Sua estreia nos palcos foi como cantor em uma companhia de teatro. Dercy Gonçalves brilhava nos palcos. Em cada apresentação desenvolvia melhor o seu estilo e conquistava o público. Teve um momento em sua carreira que devido a uma tuberculose precisou interromper seu trabalho enquanto se recuperava. A jovem que conquistou as plateias de circos e teatros onde passava fez o maior sucesso divertindo o público. Ao longo de sua carreira foram inúmeras peças. Ela foi estrela do teatro de revista. Nos anos 40 estreou nos cinemas e nos anos 50 teve sua primeira experiência na TV. O cinema participou de vários filmes e na TV fez muito sucesso com seus programas. Muita engraçada e sem papas na língua, atriz e comediante sempre dava muita audiência nos seus programas. Nos anos 90 venceu um câncer no estômago e com muita alegria e saúde desfilou no carnaval mostrando seios. Ela chegou a ser citada no livro dos recordes como atriz que trabalhou mais tempo no teatro. Sempre vaidosa, não se considerava velha e nem tinha medo da morte. Ela construiu seu próprio mausoléu na sua cidade natal. Dercy Gonçalves será sempre sinônimo de alegria de viver. No dia 19 de julho de 2008, a grande dama da irreverência e do humor faleceu aos 101 anos. em decorrência de complicações de uma pneumonia que evoluiu para infecção pulmonar e insuficiência respiratória. Música 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 Música